Acelera bem, acelera, acelera muito, acelera, acelera, acelera muito, platina, isso, vai buscar a forja, vai Isso, pegou o loot, agora tchau, obrigado, deixa seu corpo aí, quer dizer, deixa sua alma, é, deixa o corpo e sai com a alma, né Cadê aqui? Ah, nem loot tem, desgramado Bom, agora é a hora que eu falei pra vocês que ia mudar, né, aumentar bastante essa base aqui, galera Eu vou chamar muita atenção, tropa, é, vou deixar ela bem grandona mesmo, tropa, eu já tinha colocado aqui já umas portas, né É, vou encher de porta aqui em volta, galera, eu vou deixar como eu tinha feito a outra, né, tropa As portas, galera, é a melhor coisa que você faz, tá bom? É, porque às vezes, galera, como eu falei pra vocês, o cara ficar pulando ali, se o cara saber que ele ficar pulando ele não vai morrer, às vezes, né É, então, galera, se o cara tiver batente e o cara vai pulando, pulando, vai lá, pega o loot da forja, sai pulando e consegue sair fora da trap pegando o loot, tá Então é bom que aqui se ele tiver, é, se você deixar a porta, galera, quando o cara cair na trap, mesmo que ele estiver pulando, ele vai ter que abrir a porta Na hora que ele abrir a porta, ele vai ter que parar, aí ele parar, ele vai morrer, tropa, não tem o que fazer Ó, próxima vítima Isso, mata o alfa, agora vai lá cair na trap, vai Venha, venha pra meu humilde residência, Platinowski, venha Venha, Platina O que foi, vem? Por que você não quer vir? Ó, tem mais um, dois agora Morreu, morreu Ó, onde você vai? Ó, usou reviver Onde você vai, Platina, aí, ó, isso que eu falei pra vocês, galera, tá vendo? Se não tivesse a porta, ele teria pegado o loot, ó Ó, agora eu coloquei uma campurla de fora, galera, ó, a dica pra vocês também, viu? Sempre deixa a campurla de fora, ó, o amigo dele que tava vivo, ó Tava pegando luxo, nem tá me vendo, toma Nossa, 69 Tomou na testa, Platina Meu Deus, galera, eu vou entrar no servidor mod, eu juro por Deus Eu vou entrar no servidor mod, eu vou ficar três dias sem parar Só treinando PVP de bastão, bem Porque, galera do céu, o cara tá na minha frente Parado, e eu não consigo acertar o cara Bom, galera, olha só, aqui ficou, é, o jeito que ficou a base treta Mas agora eu vou aumentar ela lá em cima, tá, galera? Eu vou fazer um segundo andar lá pra cima Pra chamar atenção, galera, porque quem tiver farmando rua, né E tiver essas coisas, ver essas portas abertas O cara vai vir, galera, de qualquer forma o cara vai vir Porque o cara vai ficar curioso, galera Eu, principalmente, se eu visse uma base dessa aqui, galera Eu ia ver, nem pra mim, que seja só pra olhar, galera Pra eu poder raidar depois, tá bom? Então eu ia ver aqui, galera, como é uma base perto da rua também Então é óbvio que o cara fica matando quem tá farmando rua Ou perto da sala de cartão também, né, galera? O cara pode até fazer cartão, né? Ficar marcando o tempo de horário, né? É o tempo do cartão, no caso Então eu vou deixar ela bem grandona aqui, galera Fazer tipo uma chaminé aqui na parte de cima Vou deixar ela bem grande mesmo Vou aumentar a altura dela também Deixar ela bem alta Vou até guardar pra mim colocar o loot aqui em cima, galera Uma dica que eu falei pra vocês também, né, tropa? Dá pra você começar o servidor Se você for jogar no servidor Dá pra você começar o servidor com uma base trap, tá? E aí, galera, você vai aumentando sua base trap E no final você faz ela virar uma base, tá? Uma base normal onde você vai guardar seu loot Enfim, a sua base normal, tá bom? E você pode fazer a sua base normal Em cima de uma base trap, galera Então você começa o servidor com uma base trap, né? Eu sempre começo o servidor com um jarvãozinho No caso agora, galera Eu sempre vou começar o servidor com uma base trap, galera Porque eu vou me divertir raidando no início do servidor E também vou me divertir raidando É... Vou me divertir raidando no início do servidor E também vou me divertir, galera Com a base trap, tá, tropa? É muito legal você ver os personagens morrendo ali É muito legal mesmo, galera Ainda mais aqui que eu coloquei essa forja Galera, é muito top Você olhar pro cara Curiosidade, galera A curiosidade que eles ficam Aquela agonia que eles ficam De pegar a forja E não conseguem pegar, né, bem? Bom, galera Vocês podem ver o jeito que eu já deixei ali, ó Ó, tinha uns platinósicos É... Tinha uns platinósicos aqui correndo Vou ver se eu consigo chamar a atenção deles Pra ir pra base trap, né? Mas eu já vim com a arma também, galera Qualquer coisa eu já... Eu já mato eles, tá? Parece que eles tão no bastão Tá sem arma É isso, tão sem arma Então um querendo fazer amizade com o outro Deve ter em loot Quando pede ajuda assim É porque tem loot, né? Só quem não quer perder Nossa senhora, chuva de 27 Patina Agora eles tão tudo com medo Que eles sabem que vai morrer Vai morrer todo mundo, né? Toma, toma 24 24 não 24, né? 24 não 25 Nossa, na testa Nossa senhora No corpo, 24 Na cabeça, 25 Nossa, grande bosta Três, ó Três patetas Sempre fica cuidando, galera Que eles podem dropar arma no chão, tá? Se você dropar arma Você não consegue ver depois, tá? Bem difícil Ó, o loot que eu falei que eles tinham Essa base aqui, ó Em frente a Harbo Essa base já tá cheia de loot já, galera A Harbo, se eu não me engano É cartão azul e roxo, né? E aqui em Bomb Shilter É cartão verde Então o cara faz o cartão verde ali E já faz o azul e roxo aqui na Harbo E já é sempre os primeiros A pegar a arma, né, galera? Porque daí faz... Ó, caiu mais uma anta lá Já vou voltar Caiu mais uma anta na base treva, galera E olha só Já temos um lootzinho bão, bem Triturar tudo isso aqui Depois, galera Cadê a anta que caiu aqui? Daí tá querendo recuperar o loot, ó Olha Não vai lá, Patinoski Você não vai pegar o loot Nossa, eu tô arraindo a minha própria base Tentando acertar o Platino Não consigo acertar Vai, eu vou pegar ele nas costas Vai lá na base treva, vai Tome Não vai Não vou fazer amizade, Patinoski Tome Nossa, ele tá de cutela também Tomou na testa Platino Respeitou, Alfa Não tá cutela igual eu, não O dele ele achou na rua, né? O meu é da minçãozinha, galera Esse aqui, esse cutela Eu nunca vou perder ele Oxi, esse é essa anta aqui Ah, eu deixei o baú aqui, galera Não pode deixar o baú aqui, não, ó Nossa, usou o revê ainda Meu Deus do céu Usou o revê pra quê, Platino? Você não tem nada na mochila, bem Bom, galera, eu vou tirar esses Esses loot daqui de dentro, tá? Deixar tudo aqui fora Pra poder não Não deixar muito na cara Bom, galera Esse cara começou numa trocação Insana aqui, bem Vamos pegar lixo, galera Vamos pegar resto de Pegar lixo não Pegar resto de loot, né, bem Que é lixo pra esse E é loot pro Alfa Não tem nada aqui Bastou Ai, merda Ferrou Bom, eu tenho a cama aqui Eu vou voltar, galera Vou voltar Vamos ver se a gente consegue Pegar alguma arma Alguma coisa aqui, né, galera Imagina, iniciar o servidor Com arma Olha o cara que ele matou Aqui, tá aqui, ó Vai, pegou a arma Ih, se ferrou Pulou Vai, morreu a bosta Platino Nossa, três armas Ah, merda Não deu tempo de pegar arma, galera Eu dei uma mudada No HUD também, né Como vocês viram Eu mudei um pouquinho o HUD É pouca coisa, galera Mas eu mudei Um pouquinho o HUD, tá? Agora também é difícil Pra me acostumar aí Mas já, já O Alfa se acostuma, tá bom? E aí já volta Ó, achou o Platino aqui Nossa, 100 na cabeça Vai, morre logo, Platino Devolve minhas armas Boa Cadê? Eu quero mais loot Lute, loot, loot Não tem mais loot Roupa de osso T-t-t-t Liberada, liberada, liberada Nove Caraca, tropa Olha isso Arrancando nove, mano Que bosta de arma é essa? E aposta que o cara Tá com roupa de couro Tá arrancando nove Ó, essa tem até Mira Ah, meu amigo Agora, Platino Vamos levar pra base Depois a gente volta aqui Pelado, né De novo Pra gente ver se consegue Alguma coisa Vai levar a Loki Lute embora Pra base, galera Não fica Moscando ali fora, não Beleza Já guardamos aqui, galera Vamos ficar aqui cuidando Vê se vem alguém pra cá Se vem alguém, beleza Se ele aparecer ali de novo Alfa mata Bom, galera Vou ali dar uma olhada Naquela base Em frente a Harbo Os caras Tá vendendo coisa Muito louca Já, galera No início do servidor Aquela nova roupa Já que é muito difícil De achar E aqui, galera O pó branco E aqui o cara Tá vendendo já Bazuca, tropa Olha isso Não tem Tem o que Dez horas Que começou o servidor Galera Os caras já tá vendendo AKM Já tá vendendo Bazuca Tá vendendo Use Aquela nova arma Que é uma bosta Ó, caiu mais um Vamos voltar Vamos voltar Porque pode ter loot Ó, caiu mais um De novo Será que é o mesmo Usou o reviver? Eu acho que não, né Se não, quando eu uso O reviver Já morre na hora De novo Nossa, senhor Ó, tô achando Uma cara que tem Libera na liberadora 24, 24 Meu Deus, só vai recarregar Recarrega agora não Alfa, pelo amor de Deus Meu Deus do céu Então libera na liberadora Morreu a bosta Tira e respeito ao Alfa Nossa, quatro de vida, galera Bom, tropa Também outro bug Muito louco, né Que os caras Que tá acontecendo No jogo, galera É esse negócio aí Do cara ficar Ó, o do reviver Morreu É, do cara ficar É, te acertar de longe, né Tropa Infelizmente é outro bug, né Depois daquela atualização Que veio também O cara tá longe O cara consegue Te acertar, tá, tropa No caso com bastão, né Galera Se for com arma Essas coisinhas É hack, tá Ah, galera Também tem Um novo modelo de base Tá, galera Se você não for inscrito No canal Bem, já se inscreve Deixa o seu like Não esquece De deixar o seu like Galera É, amanhã Eu vou trazer um vídeo Pra vocês aí, galera Do novo modelo de base Que eu criei, tá bom Pra você jogar em servidor Blood, tá, galera É isso mesmo, bem Pra você jogar em servidor Blood, galera Um novo modelo de base Bunker, tropa Base muito legal Muito top mesmo Pra você jogar Pra você jogar É, no servidor Blood, tá, bom Beleza Pulamos Ah, meu plano Morreu aqui dentro Também não dá nada, né Beleza Vamos nascer aqui de novo É sempre bom Deixar uma caixa Cama pra lá de fora Também, tá, galera Você deixa a cama Pra lá de fora É, porque daí Você consegue Pegar os caras Pra lá de fora, tá Já tem aqui um facão Ó, já estamos Full loot aqui já, galera Os baús Tá tudo quase cheio já Tudo pegando Loose do base trap, galera Uma dica pra você também Então, né, tropa Porque você tá cansado De ficar tomando raid Esse tipo de coisa Então, galera Faz uma basezinha trap Aí na sua base, tá Faz uma Começa o servidor Com uma base trap Ninguém vai te raidar No começo, tá Só que não deixe de madeira Ou de pedra, tá, galera Sempre upa, tá Ali eu deixei as forjas Já com ferro Porque eu já uso A forja Pra chamar a atenção dos caras E também já uso a forja, né, tropa Pra poder É, farmar Queimar o ferro Pra poder upar a base, tá Então não deixe a base trap Nem que seja a base trap Mas não deixe de madeira Ou de pedra, galera Sempre upa, tá Independente da base Porque senão Não vai adiantar nada Você vai tomar raid Do mesmo jeito Ih, agora ele ferrou Ele está com uso, né, galera Tem AKM Tudo quanto é arma já Olha, olha O cara já chega Atrás da fundação, tropa É um bug muito escroto Cadê ele? Oxê Não tá aqui, não Olha, meu Deus Só tá aqui Nossa, 10 Olha isso, tropa Arrancando 10 do cara Meu Deus Vamos ver a vida dele Ah, não, mas ele tava Quase morrendo também, né Mais um tiro e morri Olha isso Não, mas já dá uns 30 tiros Pra matar ele ainda Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Tá bom? Amanhã tem mais Tamo junto, né Valeu e tchau Obrigado Tchau, tchau